Olá pessoal, boa noite. O Diálogo Aberto recebe hoje JP Lima, ele produtor de conteúdo audiovisual. Sejam todos bem-vindos. JP tá chegando aqui agora. Danilo, bem-vindo. JP Lima, boa noite. E aí Rodrigo, como é que você tá meu amigo? Tudo ótimo, rapaz. Que prazer grande receber você aqui no Diálogo Aberto. Rapaz, o prazer é todo meu, você sabe disso, viu? Eu, assim, eu particularmente admiro o seu trabalho aí, juntamente aí com meu amigo Danilo. Sim. São dois aí conterrâneos de grande talento. Eu agradeço. O Danilo é meu parceiro de todas as horas, né? O que compra a bronca. Eu tenho a ideia, ele dá o jeito dele e vai pra frente e a gente acaba resolvendo, realmente. A gente forma uma boa dupla de trabalho. Uma boa dupla é exatamente essa, né? Que se complementa, não é, Danilo? Não é, JP? É verdade, Rodrigo. O Danilo, ele tem uma capacidade que eu não tenho. Ele é muito agregador, entendeu? E eu realmente, né? Eu não tenho esse poder de agregar. Assim, eu tô aprendendo com ele, né? A minha vida inteira eu trabalhei muito só. E a gente tá agora com projetos, principalmente, né? Que nós vamos discutir, falar mais um pouco, essa questão do cinema e tudo. Então, é um trabalho coletivo. E eu tô realmente aprendendo a trabalhar com o coletivo. Ele tem essa habilidade fora do comum, além de ser uma pessoa de extrema confiança, é um parceiro, é um irmão que eu tenho. Então, com certeza. JP, pra começar aqui a nossa conversa, eu tenho sua biografia aqui, mas eu vou pedir pra você se apresentar para quem está nos assistindo. Certo, vamos lá. Eu sou o JP Lima. Hoje, eu trabalho com produção de conteúdo audiovisual. Não é o que eu realmente gosto de fazer. O audiovisual teve presente na minha vida desde sempre. Eu sempre gostei de filme, de cinema, enfim, já trabalhei com publicidade. E é muito natural que a gente deslanchasse para esse lado de conteúdo. O cinema é uma das opções que a gente tem de trabalho. A gente não trabalha só com cinema, mas é muito interessante. É uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Eu, na verdade, comecei fazendo tirinha para o jornal, história em quadrinhos, né? Para um jornal daqui, com 15 anos de idade, eu acho. Eu sempre gostei dessa parte de desenho. Sempre teve na minha vida também. E aí, depois disso, a gente evoluiu. O meu pai tem uma produtora de vídeos, né? E a gente fez muita teleaula para a Secretaria de Educação aqui do Estado. A gente fez muita publicidade, né? E depois a gente partiu realmente para essa parte de geração de conteúdo. Eu não sei. Eu acho que muita gente me conhece como chargista, né? Eu, JP, trabalhei durante 13 anos na TV Cidade, fazendo chargas animadas na TV Cidade, diariamente, entendeu? Então, foi um desafio ótimo. Foi uma coisa muito gostosa de fazer. A gente achava que não ia durar seis meses, durou 13 anos a atração. Então, foi uma atração realmente muito bem sucedida na televisão. E até hoje as pessoas me perguntam, rapaz, eu assisti o jornal por causa da charge e tal, que ideia é a charge? Eu digo, é, a coisa anda, né? A gente... Uma porta se fecha, outra abre, e a gente vai seguindo em frente, de acordo com a conjuntura, né, Rodrigo? E assim, aí eu trabalhei na... Durante 13 anos como chargista da TV Cidade aqui, né? Que é a Record, Fortaleza. E trabalhei durante seis anos, fazendo charge animada para a TV Vanguarda do Vale do Paraíba, que é aí de São Paulo, né? Que a primeira é a emissora do Boni. Inclusive, a história foi muito curiosa. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu sabia que, rapaz, eu acho que eu tenho condições de levar o trabalho para fora do Ceará. Vamos tentar, né? Então, assim, você... O grande interessado sempre é você, pelo seu trabalho, né? Então, assim, não existe um promotor melhor do que você. E eu, rapaz, como é que eu vou fazer isso, né? E comecei a pesquisar, eu disse, não, eu quero trabalhar numa emissora da Globo, eu quero fazer isso porque, né? Naquela época tinha muito status, né? E é bom, é uma senhora emissora, qualidade, você atrelar o seu trabalho. É interessante, ainda mais com o Boni, que já foi o todo poderoso. E eu comecei, eu disse, como é que eu vou fazer? Aí comecei a testar e-mail. Boni.com, Boni barra vanguarda, Boni não sei o quê, e voltando, 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 voltando o e-mail. E teve um que ficou. Um que não voltou. Eu digo, peraí, peraí, vamos ver. E ele respondeu. Bom trabalho, foi bem lacônico, mas foi preciso, bom trabalho. Entro em contato com a minha diretora de jornalismo, Terezinha Almeida. Olha, eu digo, amigo, aí isso pra mim foi o ápice da minha carreira como chargista, né? Porque você ser admitido pelo Boni, podia, quem quiser falar mal da chargista, pra mim não tava mais nem aí. Entendeu? Então foi muito interessante. Então é uma época muito boa da minha vida. Isso, né, eu lembro com muita saudade. Eu acompanhei bastante as charges e tudo, muito bacana, muito legal. E assim, JP, e o teu início aí? E você foi estimulado pela família, né? Assim, pelo teu pai, né? É, é verdade. A influência foi natural, né, Rodrigo? Eu não tenho como não ter sofrido a influência do meu pai. Sinfrônio, eu não sei. Muita gente não sabe que eu sou filho do Sinfrônio. Sinfrônio é esse chargista que, pra mim, é o maior do Brasil. Não é porque eu seja filho dele, mas realmente ele é muito bom. Porque você pega um cara do Nordeste, né, que trabalha há mais de 30 anos com charge, chegar onde ele chegou, assim, de igual pra igual com esse pessoal do Sul, fazendo coisa muito melhor do que esses chargistas, né, do Sul e do Sudeste, que tem mais exposição, não é? E ele chegar onde ele chegou com o talento e perseverança dele. Meu pai é meu ídolo, entendeu? E, assim, é quem eu me espelho, realmente, pra correr atrás das coisas. Ele é o meu grande incentivador, ele é o meu grande conselheiro, eu não dou um passo sem trocar uma ideia com ele. E, assim, eu realmente sou muito dependente do apoio dele. E ele peça muito comigo e a gente se entende muito bem, muito bem. Pronto. Na charge, você foi muito influenciado pelo seu pai. Agora, o cinema, o cinema, quem foi que te influenciou? Mas, por incrível que pareça, ele também. Porque ele começou, a gente começou fazendo animação 3D. Ele é muito bom nisso. A paixão dele é fazer desenhos em 3D, em três dimensões. E ele começou a fazer, ele tem, aí, acho que, uns cinco ou seis já filmes em 3D. E eu entrava sempre com ele como parceiro nisso. Então, assim, são longa-metragens em 3D, né? E, assim, aí eu digo, rapaz, vamos testar uma ficção. Porque existe a diferença, né? São termos diferentes. Quando você fala de ficção, você trabalha com ator. E quando você fala com animação, você está trabalhando ou com 3D ou com a animação tradicional, que é o 2D. E ele, eu digo, opa, eu vou tentar. Ele, vamos tentar, tente, que eu acho que dá certo. Aí a gente elaborou o roteiro. E, como sempre, eu levei lá para o meu amigo. O interessante foi o seguinte. Porque isso, eu sempre tive essa vontade de desperteir para essa questão do filme, né? De fazer uma ficção. E eu escrevi um... Eu me lembro que eu escrevi o roteiro. O roteiro dava quase duas horas e meia de filme. Enorme o roteiro, né? E você sabe que quanto maior o roteiro, maior o orçamento, né? E para primeiro filme, então, né? Aí eu digo, não, eu vou levar lá para o Danilo. O Danilo eu conheci quando ele trabalhava ainda em uma empresa de supermercado. Ele era do marketing. Eu conheci ele através da minha cunhada, Germana. Eu não sei se ela está aí, mas se tiver, beijinho. Aí, e assim, eu na época trabalhava com publicidade. E eles estavam precisando de uma campanha. Não sei o que era, não estou lembrado. E aí o Danilo coordenou isso. Então, o meu contato com ele foi isso. Acho que tem uns 15 anos, mais ou menos. E fazia um tempo que eu não vi o Danilo. E eu digo, rapaz, aí eu soube que ele tinha saído de lá e tinha colocado uma produtora de vídeo, mas voltada para a publicidade. Ou seja, eu trabalho com o papai aqui na Sinfrone Produções com geração de conteúdo e o Danilo com publicidade. Eu digo, não, acho que pode vingar uma parceria. E fui lá. Danilo, vou lá conversar contigo. Joguei o roteiro na mesa. Danilo, vamos fazer um filme. Quando? Não deu outro. Desse jeito? Foi desse jeito. Aí a gente começou, e o pior é que o primeiro roteiro que eu escrevi, esse, muito grande, não deu, né? Eu digo, não, então vamos escrever outro, para ficar mais barato e mais fácil a gente fazer. Vamos para o segundo. Não, está muito também, está difícil. Vamos para o terceiro. Eu acho que no quarto, aí sim a gente conseguiu colocar para frente. Levantou o recurso, fez. O filme está acabado, se acompanhou, que é... Você acompanhou a produção do filme, né? Com o filho único do meu pai, que ainda está guardadinho, está quentinho ainda aí, porque foi uma produção feita para cinema. A perspectiva era que a gente lançasse agora, em 2020, mas com essa história de pandemia e tudo, né? O cinema realmente ficou de segundo plano, ninguém sabe como é que vai mais ficar as salas de cinema, e a gente teve que segurar o projeto de stand-by. Vamos ver como é que fica 2021, vamos estudar as possibilidades, mas ele está aí, o mais difícil foi feito, porque o filme está pronto, mas como ele está atrelado à Ancine, e a gente precisa... também existe uma burocracia na Ancine para resolver, que está sendo já resolvida em 2021, ele está pronto para ser lançado, se Deus quiser. Certo. Então, assim, o meu... o filho único de meu pai, né? Foi a primeira produção, né? No cinema? Foi a nossa primeira produção, foi o nosso longa-metragem. Todo mundo dizia, rapaz, vai começar com longa-metragem? Começa com curta-metragem. Ninguém começa... Isso que eu iria lhe perguntar, porque geralmente começa por curta, né? Exatamente. Todo mundo, não, rapaz, você tem que começar por um curta-metragem, isso que eu digo, rapaz, se eu tenho ideia e tenho condição de fazer um longa, eu poderia não. Entendeu? Tudo bem, eu estava me aventurando nessa história de cinema, mas experiência com audiovisual a gente tinha, entendeu? Então é questão de bom senso, é questão... Não é impossível de fazer, eu digo, olha, se você não consegue fazer, deixa que a gente faz. E assim, eu fui muito desestimulado por pessoas do meio, inclusive, que não apoiavam isso, a gente teve alguns encontros com outros produtores para discutir a ideia, para ir atrás de parceria e eu posso dizer que 90% não acreditavam que a gente ia colocar esse filme para frente. Eu digo, pois vamos fazer. E o que foi mais interessante disso, viu, Rodrigo, foi que a gente fez o contrário. Hoje as produções, geralmente, o cinema brasileiro hoje está muito dependente de edital. O governo lança um edital, o cara entra lá, recebe o dinheiro e faz o projeto. Nós não entramos com a edital, entendeu? Nós começamos ainda de... O contrário, a gente foi batendo de porta em porta nas empresas privadas que já conheciam o nosso trabalho, sabe da seriedade que a gente leva os nossos projetos e eles abraçaram o projeto, a gente conseguiu fechar o orçamento e conseguiu fazer o filme, entendeu? Mas foi um processo muito interessante. A gente fez o inverso, fez um longa-metragem para depois fazer um curto. Eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa que eu admiro muito, que está nos assistindo aqui, Carlotinha. Essa é a campeã, viu? Essa é a campeã da Capuchino Press. É assim, a dupla que eu admiro. Você falou em dupla, né? Falei. Ela e Renato também é uma dupla afinada, viu? E eu assino embaixo, eu assino embaixo. São duas meninas extremamente competentes, sabe? Sabem realmente o que faz e entendem do que faz, entendeu? Com certeza. Com certeza. Eu, por onde ando, eu falo da minha admiração por essa dupla, por essa empresa, Capuchino Press, né? Assim, eu sou fãzaço das duas da empresa, tá? Eu também sou. Eu sou até suspeito a falar alguma coisa, entendeu? Realmente eu sou. E elas realmente, elas mandam ver. E o seguinte, tem também assistindo aqui uma outra campeã, né? Uma outra campeã também, responsável pelo figurino, né? A Cândida. Ah, sim. A Cândida é a nossa parceira desde sempre, né? No Filho Único, ela fez o figurino. Agora, vamos já falar da nossa produção, que é o Aceme aqui, que ela também cuidou do figurino. A Cândida é a estilista fora de cena, profissional. Não ser igual, né? Entendeu? Então, assim, é outra que tem de muito haver artística da gente, né? Porque não adianta, tem que ter haver artística pra poder se inserir na coisa, porque o negócio é meio maluco. Mas é gostoso fazer, viu? Com certeza. JP, na tua visão, assim, qual a maior dificuldade de se fazer um filme? Mas, olha, Rodrigo, o filme, basicamente, ele se apoia num tripé, que é produção, que são as produtoras, nós que fazemos os filmes, entregamos o filme, pronto. A distribuição e a exibição. Então, são três pilares, né? Produtor, o distribuidor e o exibidor. O exibidor é o cinema, o distribuidor é o que leva o produto do produtor até o exibidor. O mais difícil, não precisa nem dizer, que é levantar recurso. É muito complicado. Trabalhar com filme é caro. É uma coisa muito cara e trabalhosa. Assim, não tem um longa-metragem, dificilmente, independente de como a gente trabalha, fica pronto em menos de dois anos, entendeu? Então, é um trabalho árduo que realmente precisa do apoio da família, porque o retorno também é lento, você tem muito trabalho e o retorno é lento. E, assim, a minha esposa e os meus pais, eles foram essenciais para que a coisa andasse. Eu quero até mandar um beijo para ela, a Bia, que está aí com a gente. E, sem o apoio deles, eu realmente não tinha colocado isso para frente, não. Mas, assim, a grande dificuldade, realmente, é levantar recurso. E, depois que você levanta recurso, é fazer o máximo com o mínimo, né? Porque, dificilmente, você controla o lançamento. Existem as coisas que não estão ao seu controle. Então, acontece de uma lâmpada queimar, um equipamento de fá, sei lá. Existe isso. E, por incrível que pareça, mais difícil ainda é você distribuir, entendeu? Porque, hoje, existe um lobby muito grande com as grandes produtoras. E, a gente, os pequenos produtores e as pequenas produções ficam mais de lado. Então, você tem que provar, realmente, você tem que mostrar o produto pronto para que eles comprem, você não leva o projeto, porque eles não vão nem ver. Ou seja, é um tiro no escuro. Mas, o Filho Único já está assegurado. Nós já temos uma boa negociação com uma grande distribuidora. Isso deixa a gente muito feliz e muito tranquilo. Mas, sem dúvida nenhuma, é fazer o máximo com o mínimo. Exato, o máximo com o mínimo e distribuir. Isso é, realmente, complicado na cinematografia brasileira. JP, agora tem a nova produção de vocês aí, né? Eis-me aqui. Isso. Assim, como surgiu essa ideia de fazer esse curta aí, num período de uma quarentena? Como foi essa ideia? Pois é, o que eu disse. O Danilo, ele embarca comigo na loucura, né? E, assim... Na verdade, eu sou muito inquieto, sabe, Rodrigo? A minha cabeça não para. E eu tinha um problema muito sério de sempre ter várias ideias e começar e não terminar. E, assim, o que me... Eu vou falar mais uma vez dela aqui, porque ela foi essencial para isso, que é a minha esposa. Ela sempre colocava, rapaz, você tem que terminar o seu projeto. Começa para você ter boas ideias. Começa e termine. Pronto. Isso foi essencial para que o primeiro filme fosse concluído. E esse, então, aí pronto. Depois que você entra no ritmo de começar e terminar, realmente a coisa já funcionou por aí. E, assim, as ideias vêm na cabeça. Eu sinto muita necessidade de escrever. E a gente vai escrevendo. A gente deve ter aí registrado uns sete roteiros já em longa-metragem, entendeu? Longa-metragem eu estou falando de uma hora e meia de filme escrito, né? Mas só que nessa pandemia não tinha como a gente fazer uma longa-metragem. Até porque por causa das... Né, Rodrigo? Por causa da própria... Das limitações. Das limitações, né? Não tem como você formar uma equipe grande, entendeu? Não tem como fazer uma longa-metragem, não. Vamos fazer uma curta-metragem. E partiu justamente, Rodrigo, de uma necessidade minha, sabe? Assim, de... Olha, eu vou escrever alguma coisa que serve de contraponto ao que a gente está vivendo. Porque, assim, foi aquela história de, sabe? Muito medo, muita insegurança. E eu sou um cara que acredito muito no senhor lá de cima, né? No papai do céu. E eu... Eu digo, não, vamos fazer alguma coisa que a gente ajude as pessoas a aumentar a espiritualidade, a ter mais otimismo. Um produto direcionado às pessoas que, sabe, acreditam que dias melhores virão. E a gente atacou por esse caminho, né? A gente não trabalha com gênero só de filme. A gente trabalhou isso que é um drama. E o filme único é uma comédia, né? Então, são dois produtos completamente diferentes. Isso é que é o interessante. Você trabalhar e você não ficar estereotipado, né? Para nenhum tipo de produção específico de gênero. Então, a gente é muito gênero. A gente trabalha com qualquer coisa, né? A gente está vendo aí a possibilidade de um terror. E é legal. Mas, voltando para o Wazeme aqui. E aí, eu escrevi... Eu digo, vamos lá. Vou ver lá com... Inicialmente, a gente ia fazer em 3D, né? Porque era bem mais... Um computador e você e as pessoas todas afastadas. Então, era muito conveniente fazer isso em época de pandemia. Mas, houve alguns problemas que realmente a gente não conseguiu colocar para frente. Mas, o roteiro estava tão interessante, sabe, Rodrigo? Eu digo, não. Vamos tentar. Vamos deixar. Aí, a gente começou... O Danilo começou a fechar a equipe. Eu digo, Danilo, nós vamos precisar disso. Se eu não me engano, foram 8, 7 pessoas. Para você ver. Para fazer um filme, né? E a gente realmente fez. E ficou interessantíssimo. Ficou muito bom. Eu acho que ficou bem agradável. Ficou. E aquela cena de ele, o Benjamin, conversando com ele ali... Cuidado com o spoiler, viu? Cuidado com o spoiler. Na verdade, foi assim. Eu vou falar mais ou menos aqui a estrutura do... A sinopse rápida. A história do Benjamin, um cara que, no pico da pandemia, descobre que contraiu o novo coronavírus. E, além disso, ele já vem sofrendo com alguns acontecimentos negativos na vida. Então, aquilo ali pega ele e assim... Ele tem um sentimento de revolta. Um sentimento de revolta. E ele começa a questionar aquilo com Deus. Por que está acontecendo comigo tanta coisa ruim? E ele passa realmente a... Ele passa por um momento de fragilidade da fé dele. E ele começa a questionar aquilo diretamente a Deus. Então, no meio disso tudo, ele vai receber uma visita muito interessante que vai mudar o rumo de todas as coisas. E aí fica no ar para quem quiser assistir. Mas é bem interessante. Com certeza. JP, e o filme foi selecionado para um festival internacional? Pois é. Foi uma surpresa tão boa, sabe, Rodrigo? Porque a gente não tinha pretensão nenhuma. Eu tinha inscrito já as nossas produtoras nesses avisos, né? Para quando tivesse algum festival a gente ter conhecimento. E aí o filme estava sendo acabado, né? E assim, dois dias depois, houve essa oportunidade de a gente escrever o filme, sabe? E eu digo, não, vamos. O filme já está acabado, vamos escrever. E ele de imediato foi aceito. Então, para a gente já é um motivo de muito orgulho. É um festival, o nome do festival é Lift Off, que é um festival promovido pelos estúdios, em parceria com os estúdios da Pinewood, na Califórnia. É muito legal para a gente isso, porque é gratificante, porque a gente atingiu um nível de qualidade, né? Que está sendo aceita mundialmente. E isso é bom. A gente está concorrendo com gente de todo mundo, entendeu? Tem gente da Rússia, gente da Turquia, e por aí vai. Pode imaginar. Mas assim, se a gente vai ganhar alguma coisa, eu não sei. Mas já passamos pelo primeiro fio que foi a seleção, então para a gente já é uma vitória. Estou muito feliz com isso. E, JP, quem quiser assistir o Ace Me Aqui, como é que deve proceder? O Ace Me Aqui, ele está em uma plataforma de vídeo on demand, né? Aquela plataforma que você paga e assiste. Você tem a possibilidade de comprar o filme, assistir ele quantas vezes você quiser, e dá de alugar. Você tem 24 horas para assistir. Ele está em uma plataforma internacional que é Vimeo. Vimeo.com. Então, quem quiser assistir, acessa. Vimeo.com.br On Demand. Barra, Ace Me Aqui. Vimeo.com.br On Demand. Barra, Ace Me Aqui. É muito intuitivo. Vai lá, escolhe qual é a modalidade que quer. Se quer comprar, se quer assistir. E se quer alugar. E a gente colocou um valor realmente simbólico da coisa, entendeu? É um dólar para quem quiser alugar e três dólares para quem quiser comprar. Então, foi uma coisa realmente bem democrática para que as pessoas realmente tenham acesso. Está lá, disponível lá. A única plataforma disponível é essa, por enquanto. JP, e o filho único do meu pai, né? Fala um pouco aí também a sinopse dele, como é a história dele. Falo, falo. O filho único do meu pai, na verdade, e eu participo como ator do filme, o que é interessante, né? Sempre gostei muito disso, né? E assim, na verdade, eu não tinha nem planejado isso. Mas a gente ia fazer um teste de equipamento e a pessoa que a gente estava vislumbrando para ser o Lucas, que é um dos protagonistas, ele não pôde comparecer. E eu tinha um roteiro na cabeça, porque o roteiro eu escrevi. E a gente já estava com tudo armado e tudo, não. Aí o Danilo, não, cara, tu vai fazer, tu faz lá. Vamos fazer aqui para a gente testar o equipamento. Só que ficou interessante, entendeu? E ele, não, tu vai fazer, tu vai fazer o filme, tu vai fazer o filme, ficou bom, ficou bom, deu legal, deu legal. Eu digo, pronto, tudo bem. Agora eu tenho que conversar com o pessoal lá de casa, né? E eu conversei com a minha esposa e pronto, deu legal, o filme ficou bem interessante. E o interessante, que eu esqueci de falar, que quem protagoniza o Eismi aqui é o nosso amigo, querido amigo, o Iroldo Serra. Iroldo Serra é um ator espetacular. É um cara que tem o meu respeito, é um sujeito, é um grande profissional, é um sujeito extraordinário como pessoa e é um cara ótimo de se trabalhar. E ele faz qualquer papel. Ele é um ator realmente pronto para o que deve e é. Ele fez esse drama com a gente, que é o Eismi aqui, que é todo ele, foi dois em um. Ele fez duas personalidades, vou deixar aqui no ar. E ele realmente encarou a tarefa, encarou o desafio e fez, assim, realmente fez a diferença. Com a maestria que já é de se esperar. Ele é filho, para quem não sabe, ele é filho do saudoso Aroldo Serra e da Iria Mendoza Serra, que são dois grandes ícones do nosso teatro. E ele realmente, o Iroldo, realmente é um cara muito bom de trabalhar e já é a nossa segunda produção junto. E, assim, é uma comédia, totalmente diferente do Eismi aqui. O filho do meu pai é uma comédia e ficou bem interessante. Trilha sonora muito legal, do Daniel Groove, da Mel Matos, as músicas. Esse eu não dirigi, isso foi uma co-direção. Eu tive, o nosso diretor de set foi o Dado Fernandes, que também fez com muita dedicação. E a gente dividiu a responsabilidade do filme e ele conduziu muito bem as filmagens no set. E o filme está aí, está prontinho aí, na primeira oportunidade para a gente jogar no ar. Certo. E qual é a previsão dele mesmo entrar no ar, tu imagina? Olha, eu não sei como é que vai ficar isso, sabe, Rodrigo? Então, assim, você vê as grandes produções que tem, sabe, essas produções multimilionárias, todo o tempo adiando, adiando, adiando. James Bond, cara. James Bond foi, que é uma média hiperprodução, uma franquia, né, que é só encostar que dá dinheiro. Foi adiada com quase um ano, para quase um ano, entendeu? Então, assim, quando eles chegarem, eles vão lotar as salas de cinema e a gente não sabe como é que vai ficar. Mas é isso que eu estou dizendo. Hoje, você não está mais dependente do cinema. Você tem as plataformas de streaming. Hoje, há uma possibilidade de lançar logo direto no streaming, entendeu, Rodrigo? Não estou descartando essa possibilidade. A gente tem que ver com a distribuidora, porque ela é que vai definir o futuro do filme, né? O que for mais interessante em termos de retorno. Porque houve um investimento e o cinema é uma indústria, né? Você não faz isso por prazer. Claro que eu faço por prazer, mas tem que dar retorno. Tem que justificar. Nós temos parceiros e eu quero que eles tenham retorno nisso, não é com isso. Então, não funciona assim. Só funciona se a coisa realmente der retorno para quem entrou com a gente. Mas está lá. Em 2021, espero que seja lançado. JP, a Irani Barreira está dizendo que vai para a Califórnia com você receber o prêmio. Ah, essa daí é a minha sogra, é a minha segunda mãe, viu? Família toda aí dando apoio, né? Ela é ótima. A minha sogra é outra que me dá todo o suporte que eu preciso. E a... Pronto. E JP, a Karine Barreira está dizendo que está ansiosa para ver na telona. Karine? Karine Barreira, minha cunhada. Um beijo para ela. Ela é ótima. Minha parceironda de sete, viu? Está bem? As pessoas são... Assim, a família toda é entusiasta do trabalho, sabe, Rodrigo? Isso é bom. Esse ambiente é legal para a gente trabalhar. Está entendendo? Você ser, né? Dentro de casa, você receber esse apoio. Acredito que não só para quem trabalha com firme, mas para qualquer outra profissão, você precisa do apoio da sua família para você botar seus progressos para frente. Sem isso, não acontece. JP, agora uma curiosidade. Você é parente da Cíntia? Eu sou irmão dela desde quando eu nasci. A Cíntia está aqui. Eu não sabia que ela era tua irmã. Cíntia Lima. Cíntia Lima. Está aí. Minha irmã. Ela está aqui assistindo aqui. Eu não sabia. Eu não sabia. Pronto. Aí nós publicamos. Nós publicamos hoje, divulgando. e ela compartilhou, dizendo, dizendo, não podemos perder, sei lá, o meu irmão, a live do meu irmão, sabe? Pois é. Aí eu não sabia, não. E realmente, aí eu comecei a olhar a sua fisionomia e olhar para ela. Pois não. Realmente lembra, lembra muito, lembra, lembra. Rapaz, para mim, eu fico lisonjeado, porque ela achava linda, viu? Ela é. Mas é claro que ela é mais bonita, né? Ela é mais bonita. É, claro. Você é um livro. Eu acho que eu tenho o branco nos olhos. É bem parecido. E coincidentemente, coincidentemente, nós fizemos uma live aqui, dias atrás, com o diretor de programação do Sistema Verde e Mário de Comunicação, o Fábio Ambrósio. Sim, Fábio Ambrósio. Pronto. E o Fábio, depois da live, aí a gente se falou e ele disse, Rodrigo, eu gostei bastante e eu quero lhe indicar três pessoas para você fazer. que você vai gostar muito. Aí, primeiro, ele indicou o André, o André que é diretor de audiovisual do grupo, do Sistema Verde e Mário. Pois não. E nós fizemos o convite ao André e fizemos a live com o André. Aí ele disse, Rodrigo, eu quero sugerir também a Carolina Ribeiro. Sim, eu acompanhei ontem. Pronto. Eu acompanhei ontem. Anteontem, anteontem. Foi anteontem, perdão, anteontem, perdão. Aí eu fiz com a Carolina, lá de Portugal, né? Sim. E ele disse, Rodrigo, rapaz, tem outra live que você vai fazer também que eu sugiro, que é a Cíntia Lima. Rapaz, vai ser uma senhora live, viu? Vai ser uma senhora live porque ela tem muita história boa para contar, viu? Pronto. Aí, semana passada, eu enviei um convite para ela, para fazer uma live e tal. E aí, hoje, nos falamos, ela compartilhou a nossa live e aí nós nos falamos e tudo, ela disse que recebeu o convite e que vamos agendar aí em breve. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. A Cíntia, a Cíntia, eu acho que já tem uns quatro anos que ela está morando nos Estados Unidos, né? Mas ela, para mim, que me desculpem as outras apresentadoras, mas para mim ela é inigualável, entendeu? Ela marcou realmente, ela é a cara daquilo ali, né? Ela sentava naquela bancada ali, ela fazia aquilo com uma maestria, né? Além de ser linda, muito competente, muito inteligente, ela é realmente fora de sério. Minha irmã é fora de sério, eu tenho muito orgulho dela. Rapaz, você é suspeito, tá? Por falar da Cíntia, mas coincide, realmente coincide com... Mas você tem que concordar, né? Mas você tem razão, você tem razão. Eu sei que eu tenho razão. Nisso eu tenho, nisso eu tenho. JP, e assim, o cinema brasileiro, nos últimos anos, vem crescendo bastante. Assim, as produções, assim, cada ano que vem passando, grandes produções, né? O cinema brasileiro vem ganhando espaço aí, né? Muito, viu, Rodrigo? Muito. Isso é bom. Isso é muito bom. As produções estão cada vez mais afinadas, sabe? Hoje você vê grandes produções aqui, você fica na dúvida se foi feito aqui, se foi feito fora. E muita coisa no serviço de stream. Você pode ver, tem muita produção brasileira hoje em Netflix, né? Você vê coisas realmente de roteiros divinos, sabe? De fotografia sem igual. Realmente, assim, não deixa a desejar para as grandes produções de fora, né? As enlatadas americanas. E assim, é muito bom isso. Agora, assim, o cinema brasileiro vai ter que se reinventar. Porque houve uma mudança de governo. O direcionamento do recurso hoje não vai ser do jeito que era antes, entendeu? Mas eu acredito que quer um setor que trabalha, todo setor que trabalha com criatividade, ele vai arranjar outro meio de fazer. Não vai parar por causa disso. Ele vai ter que arranjar outra maneira de fazer, né? Porque quem trabalha com criatividade, o problema aparece. E aí você tem, obrigatoriamente, que achar a solução. E vai haver isso, né? A gente vinha num ritmo muito bom. Deu uma parada agora, porque não tem mais edital. É aquele que eu tinha dito, né? Que o cinema hoje está muito dependendo de edital. E isso pode ser uma boa oportunidade. Esse problema de não lançar mais edital pode ser uma boa oportunidade de transformar realmente a indústria em indústria de cinema. Por que se você for pegar os Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje não têm apoio, né? Os Estados Unidos se movimentam com o próprio recurso, né? As próprias empresas botam dinheiro lá. A gente não tem essa cultura. As empresas aqui não têm cultura, porque é uma coisa realmente nova. A gente ainda está engatinhando perto dos Estados Unidos, que já é uma indústria consolidada, milionária, que não tem época ruim. E aqui é diferente, né? Mas, assim, é uma boa oportunidade da gente quebrar essas amarras que a gente tem com o verbo com dinheiro público, né? Que é muito bom. Isso facilita muito a vida da gente. Mas ninguém vai deixar de produzir por causa disso, né, Rodrigo? Então, assim, eu acho uma boa oportunidade da gente criar outros mecanismos e a gente correr atrás da grana para poder fazer, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos grandes profissionais que não ficam atrás de nenhum outro fora. É um orgulho para a gente. Principalmente Ceará. Ceará tem muita gente boa. JP, a Cíntia Lima está mandando uma mensagem aqui dizendo que a família se garante, viu? É, rapaz, olha aí, viu? Você pode não concordar comigo, mas com ela você tem que concordar. Com certeza. JP, agora, existe uma crítica grande aí da área artística, né? Assim, reclamando pela extinção do Ministério da Cultura, né? É. Assim, que o governo federal, o atual governo, realmente não deixou a cultura no lugar que ela deveria estar, em primeiro plano lá e tudo. Como é que você enxerga o apoio, o apoio à cultura do nosso país? Rodrigo, eu acho assim, eu acho, eu sou um otimista. Independente do governo que esteja, eu quero acreditar que vai dar certo. É muito fácil você ser de esquerda ou de direita ou de centro e sair procurando defeito. Eu não. Fico procurando qualidade. O governo do PT teve suas qualidades, mexeu no que achou que devia mexer, foi eleito para aquilo ali, ganhou, então ele tem que estar habilitado a fazer o que ele quer. Se ele fez coisa errada, paciência. Isso não interessa. Mas o povo apostou, fez o que devia fazer. Hoje, nós vivemos uma coisa completamente diferente dos anos anteriores, né? Então, assim, existia muito direcionamento hoje de recursos para as grandes produções, sabe, Rodrigo? Talvez isso seja até bom para as pequenas produções, entendeu? Porque, assim, era um rio correndo para o mar, um rio correndo para o mar e os pequenos ficavam desassistidos. Ele está querendo fazer... Eu soube que está querendo redirecionar os recursos. Isso leva tempo, né? Está fazendo a auditoria na Ancine. E, assim, eu quero acreditar que vai ver, que a coisa vai melhorar para a gente de alguma maneira. Assim, é impossível que uma pessoa, o governo, seja qual for, o governo Bolsonaro ou qualquer um outro que seja, você simplesmente achar que a cultura, o filme, o cinema, ele não tem importância. Você já imaginou, nessa época de quarentena, se a gente não tivesse filme na Netflix, na televisão, você já pensou como é que seria se ele não tivesse um livro para você ler, entendeu? Você já pensou se você não pudesse desfrutar de um bom filme, de uma boa série na história de quarentena? Você já viu como é que seria isso? Isso ajudou muito a gente, rapaz, a passar o tempo, né? Então, se ele está enxergando isso, existe um momento de transição, vamos ver como é que vai funcionar. Mas eu sou um otimista, acho que pode parecer que não, mas eu acho que ele ainda está, assim, a coisa estava muito enraizada para o lado do PT e ele está querendo desvincular. Talvez seja só isso. Mas eu quero acreditar que a coisa vai andar. Eu quero acreditar nisso, entendeu, Rodrigo? Então, vamos lá. Entendi. JP, eu estava conversando com uma brasileira que mora lá em Los Angeles, né? Ela faz dublagem lá em Los Angeles, eu conversando com ela, eu pego a Sheila, Sheila Gonçalves, eu pergunto para ela, Sheila, você que trabalha aí em Los Angeles, como é que você vê, você que está perto aí dessa indústria magnífica aí de Hollywood, como é que você enxerga o mercado audiovisual brasileiro, né? Comparando aí com o americano e tudo. Rapaz, ela fez rasgados elogios ao audiovisual brasileiro. Ela disse, Rodrigo, eu faço dublagem de novelas mexicanas, novelas lá da África, novelas de vários locais do mundo. E ela disse, Rodrigo, poucos chegam perto do audiovisual, das telenovelas brasileiras. Inclusive, ela disse, olha, tem muito brasileiro aqui nos Estados Unidos fazendo dublagem, porque o americano, ele enxerga no brasileiro muito talento. É, assim, então... É, a gente é diferenciado. Pronto, ela disse, o brasileiro, um americano, ele enxerga realmente o brasileiro muito versátil. Muito versátil. Você falou a palavra certa. O brasileiro é versátil. O cearense, então, nem se fala, né, Rodrigo? Entendeu? O cearense, ele tem a capacidade de rir da própria desgraça. Eu não conheço gente mais feliz e mais criativa do Ceará. A gente, a vida inteira, a gente sempre lidou com dificuldade. O rapaz é seca, é desigualdade. E a gente leva, sem medo nenhum de falar isso, o Brasil nas costas, entendeu? O nordestino em si é muito admirável, né? Então, assim, eu tenho orgulho, muito orgulho de ser nordestino, muito orgulho de ser cearense. E, realmente, o brasileiro em si, isso falando no âmbito nacional, o brasileiro em si não tem igual pra criatividade. O brasileiro faz com pouco o que o cara lá de fora faz com muito recurso. É muito fácil você fazer uma grande produção com tudo ao seu dispor. Eu quero ver fazer coisa boa com pouca coisa. E é o que o brasileiro faz, entendeu? As grandes produções nossas aqui, as grandes produções nossas aqui, ainda não chegam nas médias produções deles em termos de orçamento. Então, assim, é uma coisa completamente diferente, é uma coisa desigual. E a gente está ganhando espaço. Isso é que é interessante, né? Rapaz, a Cíntia Lima está dizendo aqui que eu já estou adiantando o papo que eu vou ter com ela, que é exatamente esse, né? Esse da dublagem. Eu não quis me antecipar, eu não quis me antecipar, eu queria que ela dissesse. Entendeu? Eu já falo, ela é... Rapaz, até por quê, viu, Rodrigo? Pra você sentar numa bancada daquela ali, sabendo que tem milhares de espectadores, ela, antes de tudo, além de passar a informação, você precisa atuar. Porque a maneira de passar a notícia não é só você ler. Você tem que atuar. Você tem que, não é? E ela é uma atriz nata, né? A Cíntia... A Cíntia, no colégio, arrastava tudo, porque era peça. Fazia tudo. Sempre foi muito versátil, minha irmã. Rapaz, e nós que tivemos já vários encontros, várias reuniões... Rapaz, você nunca disse que era irmão da Cíntia, rapaz, pra mim? Pois é, rapaz. Porque faltou oportunidade, aí, né? Já pensou, oi, Rodrigo, tudo bem? Você já tá pegando a Cíntia? É, porque não houve oportunidade. Mas pra mim, assim, é motivo de muito orgulho. Eu apenas não saio... É, é, é. Quem me conhece sabe que eu sou muito discreto, sabe, Rodrigo? Eu sou muito discreto, eu gosto da... Sabe? E, assim, né? Realmente, assim, quem tá trabalhando mais esse meu lado sociável é justamente o Danilo, né? Eu realmente sou muito recolhido, gosto muito de trabalhar só. E eu tô procurando mudar isso. Eu realmente sou muito reservado, viu? JP, e, assim... JP, e quais os projetos, né? Os próximos filmes, assim, como é que você pode dizer com relação ao futuro aí? Pois é, assim, a grande coisa hoje, viu, Rodrigo, é assim, porque você fazer um filme, você precisa de aglomeração. Invariavelmente, você vai ter que ter gente. E, assim, pra você fazer uma grande produção, você precisa ter pelo menos alguma coisa, pelo menos uma vacina já, entendeu? A gente não tem muito... A gente tem projeto aí, se der tudo certo, a gente começa em janeiro, né? É um projeto que foi contrapado pelo Mercenata, a Lei do Mercenato, que é uma lei estadual de isenção fiscal. A empresa que paga o ICMS, ela tira, né? Ela, em vez de pagar o ICMS, ela coloca no filme o dinheiro, e aquilo ali é abatido como se ela tivesse pago, né? Então, ou seja, o governo tá abrindo o modo ICMS pra apoiar a cultura, que foi muito interessante. E nós fomos contemplados com o Mercenato pra esse projeto, que é outra comédia, e vai ser muito interessante também. Agora, tá dependendo muito de programado pro próximo ano, esse longa-metragem, e um telefilme, que esse é voltado realmente pra televisão, um telefilme de 30 minutos. E essa outra produção nossa, que é a outra que deve ficar em uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos. Mas isso tudo tá muito indefinido, né? A gente precisa ter um norte, ver como é que clarear mais uma coisa no horizonte pra gente poder se programar. Mas a gente vem trabalhando como se fosse acontecer, né? Mas já temos dois projetos pro próximo ano. Certo. Ó, a Cíntia tá dizendo que ela que é sua irmã, não é você que é irmão dela, não, viu? Olha aí. Olha aí. Ah, graças. Essa Cíntia... E ela tá dizendo que já viu os filmes maravilhosos, e, assim, é engraçadíssimo, né? E muito talento. Pois é. Você, assim, ela é uma pessoa... Ela, assim... Não é porque ela seja minha irmã que ela não vai, ela diz quando tá bom, quando... Então, eu levo em consideração muito isso. Como meu pai, minha mãe, minha mãe principalmente. Minha mãe é meu porto seguro. Entendeu? Então, assim, ela é a minha grande ensinadora. A gente conversa, e eles sentam realmente pra me aconselhar. Não tá legal isso, não tá legal aquilo. Então, é uma opinião... Não é uma opinião qualquer. Ela tá dizendo... João sempre fez a gente rir. É. João, pra quem não sabe, o nome é João Paulo, né? O nome é artista JP. E em casa tá todo mundo João. Todo mundo me chama João. Eu tava... Eu já ia lhe perguntar quem é o João. É, sou eu. João Paulo. E, assim, eu sempre gostei muito... Até porque, viu, Rodrigo, a charge é uma conotação muito grande do humor, né? A charge é uma coisa... Assim, você não tem como passar. A charge, justamente... A essência da charge é o humor. É você passar a notícia através do humor, que é muito legal. Então, assim, a gente trabalhou, a gente tem experiência com o humor. E eu tenho, realmente, uma afinidade muito grande com o humor. E eu gosto de trabalhar com isso. Isso é um desafio. Não é fácil trabalhar. As pessoas acham que é, mas não é. Porque o time é muito sutil, entendeu? Um corte dois segundos antes, um corte dois segundos depois, faz toda a diferença. Pode perder ou não graça por causa do tempo, entendeu? Do jeito de falar. Então, isso é muito sutil. Mas eu gosto desse desafio. É uma coisa que eu me sinto bem em fazer, sabe? E as pessoas que têm, né? A nossa equipe, que trabalhou no Filho Único, ficou muito satisfeita com o resultado. E são do meio, são críticos. Estão lá para criticar. É fogo amigo. Então, mas realmente passou pelo nosso controle de qualidade. E ela, assim, se ela estivesse aqui comigo, se ela estivesse aqui no Brasil, provavelmente ela estava participando de algum projeto, né? Mas não dá. Para fazer dessa ponte aérea aqui, não dá. Miami, Fortaleza, agora principalmente. E com ela no projeto, o patrocínio ia ficar mais caro, viu? Ih, rapaz, o orçamento ia ter que estar. Ela ia ter que dividir as emprestações, né? Para ter que pagar, viu? Tem que fazer um crediário. Mas dá um jeito, viu? Pois é. E assim, a família, isso é bom. A gente trabalha numa família de gente criativa. A gente gosta do desafio. A gente tem como referência o pai da gente, que eu já falei aqui, que é a nossa fonte de inspiração, que é o Sinfrônio. E ele é o cara mais criativo e mais inteligente que eu conheço, sem sombra de dúvida. E também tem o meu filho, né? O pequeno filho de sete anos, que fica louco quando vê essas coisas. O vovô Sinfrônio fez essa animação. Papai, você fez outro filme. Eu quero participar e já colocou um canal no YouTube, que é o Davi Barreira, Davi Pimer. E ele gosta dessa coisa, fala dos amigos, entendeu? E eu não quero muito influenciar agora, porque é uma coisa, não é, Rodrigo? Tão incerta, sabe? A gente sofre tanto, com tanta coisa, com crítica, até você começar a pegar um pouquinho de nome. E assim, eu quero resguardar mais ele. Eu quero que ele... É uma brincadeira que pode... Por enquanto eu quero que ele brinque. Ele realmente tá ficcional pela coisa, né? É o Davizão. Davi Barreira. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Leandro Albuquerque. Um abraço, meu amigo Leandro. JP, eu acompanhei uma matéria no Jornal Globo falando de um longa, um longa que foi feito na quarentena por vídeo. Como é que você faz um longa na quarentena por vídeo? É, assim, dá pra fazer... Você faz, né, Rodrigo? Porque um longa-metragem, o que é? Um curta-metragem é de 30 minutos pra baixo, é considerado um curta-metragem. Entre 30 e 5 é a média-metragem. Em cima de 45, sempre... Trabalha longa-metragem. Se você fizer um aparato de vídeo... Porque hoje, assim, a coisa tá muito dinâmica, entendeu? A internet populou e divisou a coisa de uma maneira, rapaz. Hoje eu tô aqui, você tá aí na casa e eu conversando com a gente aqui como se tivesse perra. Principalmente nessa... Tô muito à distância. Se a gente faz isso do lado social, é a gente do profissional. Então as pessoas filmam. Não com a mesma qualidade cinematográfica. Mas se você tiver um bom enredo, uma boa história, que eu acho que isso é o que conta. Porque muita gente, às vezes, não sei o que. Principalmente, você tem que abrir mais a cabeça pra isso. Você tem que entender que uma boa história é melhor do que uma coisa... Se você souber contar a história, não importa qual o recurso que você tem pra fazer. Se for um celular, se for uma câmera, entendeu? Não interessa. O importante é você botar... Colocar a ideia. Muita gente fez relatos de quarentena, né? Não tem uma estrutura de um filme. É mais a coisa de depoimento dos que eu tenho acompanhado. Eu posso estar enganado. A Netflix, por exemplo, começou agora um conglomerado de... Um conjunto de curtas que ia somando de um longa, entendeu? Então, assim, ela tem artistas famosas, porque ela trabalha com grandes nomes. E cada qual fez a onda da quarentena. Ficou bem interessante, entendeu? Tinha gente trabalhando assim de uma forma bem amadora. Tinha outras bem mais profissionais. Mas isso é que é interessante do cinema. Isso é que é interessante do audiovisual. Você não pode pegar e simplesmente amarrar a coisa na estrutura. Você tem que dar liberdade. E as pessoas estão vendo. E o celular é prova disso. E você fazer conteúdo pequeno hoje é interessante também. Porque você assiste logo direto no celular. Um filme, você assistir um filme muito grande no celular, você não consegue muito tempo. Mas coisinha curta, né? Um ex-me aqui, por exemplo. Já pensou? É excelente pra assistir, né? JP, assim, na quarentena aí tiveram vários artistas, grandes profissionais, produtores, que se reinventaram aí nessa quarentena, né? Como vocês fizeram esse curta aí maravilhoso, né? Amanhã, JP, amanhã nós vamos receber aqui... Valeu. Amanhã nós vamos receber aqui, JP, na live. Pra ele dar uma cortada aqui. Voltou? Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Voltou, JP? Deu uma cortada aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você tá sem som. Eu não tô. Pessoal, pessoal, vocês estão ouvindo aí o JP? Quem é que tá sem som aí? Eu não estou ouvindo o JP. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Cândida, você tá me ouvindo? O JP tá ouvindo também? Eu não tô ouvindo o JP, não. Peraí, ó. Cês tão me ouvindo? Cês tão me ouvindo? Leandro? Ah, eu tô com som. JP? Tira o fone. Tira o fone. Tira o fone. Nada? Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo o JP. Eu não tô ouvindo. Eu, ó. Eu, ó. JP, então, vamos sair e voltar novamente? Bom, bora. Vamos, chama de novo. Vamos voltar, pessoal. Vamos voltar. Vamos voltar.